E agora nós vamos falar com o nosso amigo da Ceralê, Eleandro, quanta... Coisa boa, né? São tantas promoções, bicho, né? Que legal, e todo dia tem uma boa aí. Tudo bem, Leandrão? Tudo jóia, Narciso, beleza? Oi, você de casa, meu amigo, minha amiga, olha só, tá rolando, hein? Você ainda não passou aqui na Ceralê de Apucarana, passa, aproveita, faça suas compras e concorra a mil reais em Vale Compras. É, meu amigo, minha amiga, é hora de você aproveitar, viu? Mil reais em Vale Compras pelo aniversário da Ceralê. Ela completa 15 anos de história e quem ganha o presente sempre é você, meu amigo, minha amiga, cliente. Então aproveita. Além disso, tem aquelas ofertas especiais do dia pra você que tá me assistindo. Sexta-feira é hora de você aproveitar. Olha só, trouxe tênizinho moleca pra você, minha amiga, que gosta de conforto, que não abre mão da beleza também. Esse tênizinho é aquele que combina com tudo, tá? Você pode usar qualquer tipo de roupa, ele cai bem. Esse produto aqui que custa apenas 117 reais, 120 reais, você vai comprar hoje, sabe por quanto? Você vai comprar por 59,90. É isso aí, 59,90. Oferta do tênizinho moleca pra essa sexta-feira. Pra você aproveitar, sair de casa, dar uma passeada, fazer suas compras, preencher o cupom e quem sabe ganhar mil reais ainda em Vale Compras na Ceralê de Apucarana. E olha, não para por aí não. Tênis Olímpicos lançamento, tá? Esse modelo é um lançamento da Olímpicos. Custa 235 reais. Tem no masculino, tem no feminino também. Você pode comprar ele hoje, sabe por quanto? 129,90. É isso aí, de 235 por 129,90. Oferta pra sexta-feira. E também tem a linha da Diadora. Pra você que gosta da linha da Diadora, também tem masculino e feminino. Também por 129,90. E não para por aí não. Minha amiga, quer comprar uma botinha? Quer comprar um coturninho? Olha só. Lindos modelos da botinha e coturnos da Cota. Que custa 239. Hoje você pode comprar por 129,90. Olha que lindas. Um modelo mais lindo que o outro. Tem vários modelos e cores. Hoje, nessa sexta-feira, por 129,90. Pode parcelar suas compras, sim. Pode fazer em até 10 vezes no crediário, 10 vezes nos cartões. O cheque é pra 240 dias. Atendimento até as 18 horas. Você que é da região, nós ajudamos com a passagem ou despesa de combustível. Então corre pra cá, não perca tempo. Vem pra Pucarana, aproveita, preenche o cupom e quem sabe ganha mil reais em Vale Compras. Pucarana, aproveita, preenche o cupom e quem sabe ganha mil reais em Vale Compras.